Fala aí galera, beleza? Isso que tá falando é o Gabriel pra vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como encontrar o estandarte secreto na tela de carregamento 10, beleza? Mas antes, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo Pois tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito do canal, então já se inscreve aí e vamos que vamos E também não se esquece de deixar seu like aqui no começo do vídeo, pois isso ajuda demais o canal e ajuda a recomendar o vídeo pra galera que ainda não viu É sério, deixa o seu like, eu tenho certeza que você não deixa o seu like, então deixa o like aí E por último me apoiai na loja de itens do Fortnite, colocando a tag GabrielGF, mesmo nome do meu canal do YouTube Fazendo isso vai estar ajudando demais o canal Bom galera, como vocês estão vendo aí na tela, essa daí é a tela de carregamento da semana 10 E nessa tela, lá no fundo, tem um símbolo de um estandarte secreto Bem atrás do caminhão, ou em cima do caminhão, mas eu entrei dentro do jogo e olhei o mesmo ângulo da imagem aí da tela de carregamento da semana 10 E não tem nenhum caminhão ali no local exato que mostra ali na tela de carregamento Então a medalha vai estar atrás do caminhão, na parede mesmo Então é muito simples, é só vocês caírem aqui no lago do saque, bem nessa parte que eu estou mostrando aqui no mapa Que eu estou marcando aqui no mapa É só vocês caírem aqui e pegarem o seu banner tranquilamente, beleza? Seu banner secreto que vai estar bem nessa parte aqui da parede Mas bom galera, espero ter ajudado vocês com esse vídeo Se eu te ajudei, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo E também não se esqueça de deixar seu like, pois seu like ajuda muito E toda quinta-feira eu trago os vídeos dos desafios do passeio de batalha Então já se inscreve aí no canal e vamos que vamos E também não se esqueça de me apoiar na loja de list do Fortnite Se você não estiver apoiando ninguém, vai lá e me apoia colocando a tag GabrielGF, beleza? E quem assistiu até aqui, comente aí nos comentários hashtag like Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho